Companheiro, Eduardo Henrique, satisfação, obrigado pelo convite, meu mano velho, satisfação muito mesmo estar aqui, obrigado por nos convidar, eu sei que você tem muitos e muitos companheiros aí, mas me deu essa oportunidade, satisfação, obrigado. Obrigado, já estivemos em outros cultos juntos, já estivemos em alguns congressos aí por esse país aí, em alguns lugares, lá no Tocantins, o Congresso Estadual de Jovens, então assim, é muita alegria estar com você nessa caminhada, aí o que Deus tem é muito maior, né, louvar a Deus também pela vida da Ana Laura, tá ali minha amiga, colega, a esposa do nosso companheiro, Deus abençoe, viu, muito bom saber que essa família é uma família de levita, eu queria ser cantor, mas Jesus não quis, eu adoro, eu adoro, mas eu queria cantar bonito, igual eles cantam assim, irmãos, né, a minha esposa louva também, mas eu confesso que quando eu penso, eu resolvo cantar juntamente com minha esposa, aí estraga tudo, aí coitada, né, ela fica toda de sem jeito, eu falo, não meu bem, mas graças a Deus você tem que me suportar, né, mas Deus abençoe essa família em nome de Jesus, também, satisfação em poder conhecer o pastor Divair, satisfação, querido, um prazer, o pastor também falou, o Eduardo falou muito bem do senhor, da sua pessoa, e eu fiquei muito curioso com vontade de conhecê-lo pessoalmente, né, e faço as minhas palavras, as palavras da rainha de Sabá, né, é muito mais do que eu imaginava, né, Deus é na tua vida, Deus abençoe, pastor Carlos, Carlos pregador do evangelho, pai, se eu soubesse que ele ia estar aqui hoje, eu nem tinha vindo, isso é uma bênção, é um profeta de Deus, amigo, já, de vez em quando a gente se encontra por aí, troca uma ideia, né, e que Deus continue te abençoando, pastor, Deus continue te usando para ser bênção e ter uma palavra profética para as pessoas que precisam, é isso que o senhor falou, as pessoas estão abatidas, muito problema, muita situação, e Deus tem levantado os seus porta-voz nessa última hora, né, os nabi de Deus estão por aí, sendo levantados por Deus para trazer uma palavra do trono diretamente para o seu coração, então Deus abençoe meu companheiro em nome de Jesus. Queridos, eu quero ser bem sucinto, não quero cansá-los, breve, rápido, e para tanto eu gostaria de estudar com você no livro de primeiro, aliás, segundo Samuel, capítulo de número 22, vamos ser bem sucintos, objetivos, rápidos aqui, livro de segundo Samuel, capítulo de número 22, eu vou ler com você apenas o verso 1, 2 e 3, e aí nós vamos ouvir a orientação de Deus para nós nessa noite. Amém? Segundo Samuel, capítulo de número 22, verso 1, 2 e 3, que diz assim, e falou Davi ao Senhor, as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação e o meu autorretiro e o meu refúgio e o meu salvador. De violência me salvastes. Amém. Amém? Deus seja louvado. Meus irmãos, Deus trouxe ao meu coração esse capítulo 22, que é um texto que é um capítulo que, na realidade, é um cântico de gratidão realizado pelo salmista Davi. Davi, ele está aqui externando, através dessas palavras, uma melodia, em primeiro lugar, de gratidão a Deus. Davi está agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito até aquele momento na sua história, na sua caminhada, na sua vida. Então, Davi, ele está reconhecendo quem foi, quem era Deus na sua vida, Deus no seu ministério, Deus na sua caminhada, Deus na sua família. Isso é muito bacana, muito legal, porque Davi tem essa essência de reconhecer aquilo que alguém fez por ele. No caso, aqui é Deus que fez. Então, ele está reconhecendo aquilo que o Senhor havia manifestado ao longo da sua história, ao longo da sua caminhada. A segunda lição que é possível extrair de imediato, a guisa de introdução, é que esse capítulo é um cântico de vitória que Davi está realizando diante de Deus. Vitórias essas que Davi teve diante dos seus inimigos, inclusive Saúl. Então, ele está muito feliz, ele está num momento de júbilo, de alegria, de gozo na sua alma. Ele está cantando e dizendo, olha, Deus me deu inúmeras vitórias ao longo da minha caminhada. vitória, teve lutas, teve batalhas, teve interpérias, teve adversidade, mas Deus me deu vitória. E hoje, eu estou aqui fazendo culto de ação de graça, escrevendo e agradecendo ao Senhor por essas vitórias. E eu já quero aproveitar o gancho para dizer para você, que você também vai cantar o hino da vitória, em breve. Você vai poder fazer esta melodia, adorando ao Senhor, salmordeando a Deus, pelas vitórias que Deus vai conceder na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua jornada. Enfim, Deus vai entregar diversas vitórias para você. Agora, o que é interessante, é que quando você começa a prescrutar as minúcias contidas neste capítulo? Irmãos, você consegue aprender muito. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Algumas palavras ditas por Davi, que me chamou a atenção. E perceba, não me tenha como melancólico, mas me permita, porque eu sou muito apegado à palavra. Então, eu vou devagarinho, para que você entenda e compreenda e saia daqui edificado pela palavra do Senhor. Então, veja, que o salmista, ele começa dizendo, e falou Davi ao Senhor, a palavra deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos. Ele está cantando, ele está salmodeando. E agora ele está dizendo, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus me livrou das mãos de todos os meus inimigos. E o que é interessante, é que essa palavra, livrar, no hebraico, é nadsal. E nadsal, quando você traduz esse verbo, a Bíblia diz para nós claramente, que a ideia do texto é que Deus arrancou Davi das mãos do seu inimigo. A ideia desse nadsal aqui, é que Deus arrancou, não é que Deus chegou lá e pediu, dá licença, é inimigo de Davi, eu vou tirar Davi daqui, não. A ideia do texto no original hebraico, é que Deus arranca Davi com força, com vermência, das mãos dos seus inimigos. E outra coisa, quer ver? Outra coisa interessante, é que a palavra mãos aqui, vem de um verbo hebraico chamado CAF. E CAF quer dizer, palma das mãos ou palma dos pés. A ideia é a mesma, a mesma palavra, o mesmo verbo usado aqui para as palmas das mãos, é o mesmo verbo usado para a palma dos pés. Em outras palavras, o ministro está dizendo, Deus me arrancou da palma dos pés do meu inimigo. Em outras palavras, ei, escuta, você não ficará debaixo dos pés do teu adversário. Você não ficará na palma das mãos do teu inimigo, porque Deus está chegando para te socorrer e para te livrar. Deus está chegando para te socorrer e para te livrar. O Senhor, Ele livrou Davi, das mãos dos seus inimigos. Vai chegar socorro para você. Deus vai entrar nessa batalha, nessa peleja. Deus vai te guardar dos teus inimigos, dos teus adversários. Você não vai ficar de um lado para o outro, como uma bola de gude, para lá e para cá, na mão do adversário. Não, pelo contrário, Deus está entrando nessa peleja, para te arrancar da mão do adversário. E você vai receber a tua vitória. Alguém acredita nesta palavra? Adora o Senhor. O que Deus vai fazer? Ele é Senhor. Então veja que o salmista começa já declarando o que Deus fez por ele. Ele já vai declarando o que o Senhor fez pela sua vida. Agora perceba, quando você passa a ler do versículo 2, eu não vou ler para a gente não perder tempo, porque é do horário. Do versículo 2 até o versículo 7, você percebe aqui, Deus se apresentando para Davi, como aquele Deus que é o Senhor do refúgio. É o Senhor que causa descanso em nós. permita-me, lê apenas o versículo 2. Olha o que o salmista diz, diz assim ó, disse pois o Senhor e o meu o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Davi está mostrando a figura aqui de Deus, como aquele Deus que é o refúgio da igreja. É o teu refúgio, é o meu refúgio, é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, aquele que nós podemos descansar nele. Lá no salmo 46, no versículo 1 a seguir, diz o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Então Deus é o nosso refúgio. Lá em Naú, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, olha, Deus é a fortaleza, ou seja, Deus é o refúgio do servo, do crente da igreja. No dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da batalha, no dia da crise, você tem o refúgio, você tem o descanso e o nome dele é o Senhor Iavé. É Iavé que está aqui nessa noite para ser adorado por nós, por mim e por você. Quem acredita que o Senhor é refúgio? Quem acredita que o Senhor é refúgio para a igreja? Ele é Iavé. Ele é o nosso refúgio. No dia da angústia, no dia da luta, você não está só. No dia da adversidade, você não está só. O diabo pode até tentar inserir essa ideia no contexto que você está vivendo, para dizer para você, olha, está vendo? Você não é ninguém, está vendo? Você nasceu para ser um derrotado, está vendo? Não vai dar certo, não vai prosperar, não vai acontecer, porque normalmente, quando nós enfrentamos uma luta, dificilmente a gente acha alguém para incentivar, para nos apoiar, para nos dar um ombro, amigo, não. Muitas das vezes nós encontramos alguém para nos atacar, para nos ferir, para nos tentar, nos colocar mais para baixo, mas aí o texto está dizendo para nós, fica tranquilo, ainda que o homem despreze você, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua fortaleza, receba a força de Deus aqui nessa noite, receba a graça de Deus aqui nessa noite, ah não, pelo amor de Deus, levante a mão bem alto, diga, receba de Deus, receba de Deus, força, graça, unção, poder, para continuar a caminhada, 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 você não vai parar. Deus é o nosso refúgio, pastor Carlos, ele é o nosso socorro, ele é o socorro, detalhe, ele não é um socorro atrasado, nem antecipado, ele é o socorro bem presente, Deus não chega antes nem depois, chega na hora certa, na hora certa, na hora certa, na hora, enquanto você não der glória, eu não paro, Deus chega na hora certa, na hora certa, na hora certa, é que Deus chega para nos socorrer. Eu não sei se tu crê, mas Jesus está me falando aqui, que está chegando na vida de crente aqui nessa noite, Jesus está chegando na vida de crente aqui nessa noite, você chegou aqui, só o caco, arrebentado, todo arrebentado, mas o Senhor está dizendo, eu vim aqui para dizer para você, eu vou te socorrer, eu vou te socorrer, eu vou te socorrer, porque eu sou o socorro bem presente, ele é, aleluia. Eu gosto muito, veja, que quando você observa o antigo testamento, vocês sabem que eram doze tribos de Israel, doze, das doze nós temos entre elas a tribo de Levi, e a tribo de Levi, ela não recebeu uma porção de terra como as demais, ela não recebeu uma porção específica, pelo contrário, a tribo de Levi, ou aqueles que eram componentes das tribos de Levi, eles ficaram espalhados, espalhados entre as cidades de Israel, cerca de quarenta e oito cidades, cidades ali, locais, e eles foram espalhados, para ficar em diversos lugares, para que ali tivesse um levita, para adorar e para cultuar a Deus, então eles foram espalhados, e dentre as quarenta e oito cidades, Deus disse, olha seis delas, vocês vão separar, para quê? Porque serão cidades de refúgio, quando alguém cometer um crime, uma adversidade, quando alguém errar, falhar, de alguma maneira, que alguém queira lhe matar, ele vai correr para uma dessas cidades, porque quando ele entra ali dentro, ninguém lhe toca, ninguém lhe fere, porque eu estabeleci um lugar de refúgio, para o meu povo, quando passar por diversidades, agora sabe o que eu estava lendo aqui, e o que me chama a atenção, escuta, é o nome dessas cidades, por exemplo, nós temos Bezerra, nós temos Ramote, nós temos a cidade de Golã, nós temos a cidade de Querdes, Hebron, e cada uma delas tem um significado, parece que Deus está nos dando uma ideia, de que quando você está no abrigo de Deus, você vai ter alguma dessas situações na sua vida, como assim pastor? Vou te explicar, quando você entra na cidade de refúgio, aí você pode de repente estar lá, necessitando de fortaleza, então você vai para Bezer, porque Bezer significa fortaleza, se você for para Ramote, Ramote significa elevação ou lugar alto, Deus tem poder para levantar pessoas da terra, Deus tem poder para pegar alguém que está lá embaixo, e colocar lá em cima, nós podemos de repente entender que nós estamos em Golã, talvez você está em Querdes, Deus quer mais santidade da sua parte, talvez você está em Hebron, Deus quer comunião da sua parte, mas se você for para lá em Siquém, lá em Siquém, lá em Siquém, a palavra Siquém, significa lugar para o cansado, lugar para quem está cansado da peleja, lugar para quem está desanimado, lugar para quem está querendo desistir, por causa das interrepérias da vida, por causa das lutas da vida, escuta esta palavra profética para a tua vida nessa noite, Deus tem uma Siquém para você, Deus tem uma Siquém para você, Deus tem um lugar descanso para você, Deus tem um lugar descanso para a sua alma, para a sua alma, para a sua alma, alguém concorda e pode adorar o Senhor, Deus tem um lugar de descanso para você, levante a mão direita lá em cima, por favor, não me tenha como chato, não me tenha como inconveniente, me tenha como profeta de Deus essa noite, eu profetizo em nome de Jesus, que a Siquém de Deus vai descer para você, para a tua casa, para a tua empresa, para a tua família, haverá descanso, haverá descanso, adora e adora e adora, Deus vai te levar para uma cidade de refúgio, é por isso que Davi está dizendo, ele foi refúgio na minha vida, ele causou descanso para a minha vida, ele causou conforto para a minha vida, porque todo dia é uma luta, eu estava conversando hoje com a minha esposa, eu tenho uma loja de pesca, uma empresa de pesca, camping de pesca, e hoje nós recebemos lá uma notícia afrontosa, digamos assim, e minha esposa ficou um pouco triste, abatida, sentou no sofá de casa e disse agora meu bem, alguém está querendo nos prejudicar, alguém está querendo nos derrubar, alguém está querendo nos parar, e eu disse para ela assim minha filha, nós não vamos lutar com armas carnais, porque armas carnais perecem, a nossa peleja é debaixo da oração, e do jejum, e Jesus vai pelejar por nós, e Jesus vai pelejar, porque ele tem uma siquem para nossas vidas, na hora da peleja, e vai chegar para a tua vida também, eu prometizo, vai chegar de Deus, descanso para a tua alma, ei receba de Deus essa palavra, receba de Deus essa palavra, adore a Deus, porque Deus está te dando, ai Jesus, eu estou sentindo uma graça aqui em cima, dá licença que eu sou pentecostal, dá licença que eu gosto de dar glória a Deus, eu estou sentindo uma graça aqui, receba a cura de Deus agora, receba o poder de Deus agora, receba algo de Deus, que está descendo aqui no altar, está descendo aí embaixo, receba, é sexta-feira profética, Aleluia, 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 escuta, em segundo momento, Davi ele apresenta a Deus não apenas como refúgio, mas ele apresenta o Senhor como aquele que tem todo o poder, que o poder está na sua mão, basta você olhar o versículo de número 8, veja apenas o versículo 8, depois você lê em casa esse capítulo por inteiro, olha o que o salmista diz no versículo de número 8, então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram porque ele se irou, aí vamos ler o verso 9 para a gente entender a ideia do texto, verso 9, subiu fumaça de seus narizes, da sua boca, um fogo devorador, carvões se incendiaram dele, sabe o que o salmista está dizendo para nós aqui? Ele está mostrando para nós, que o poder está na mão de Deus, porque esses adjetivos aqui, são adjetivos que revelam e são sinônimos do poder de Deus e da sua manifestação, ah não pastor, mas espera aí, espera aí, o Senhor está dizendo que essas colocações realizadas por Davi, quer dizer ou tem alguma coisa a ver com o poder de Deus? Tem, basta você ir lá para êxodo, capítulo 19, e se você ler o versículo 16 e o versículo 18, você vai ver uma semelhança do versículo 16 e 18, do capítulo 19 de êxodo, com esse texto, quer que eu lhe prove? Versículo de número, olha aqui o versículo de número 16, olha o que diz o texto, 19 e 16, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve o que? Trovões, relâmpagos, uma espensa nuvem, um sonido de buzina muito forte, versículo 18, monte Sinai fumegava em fogo, havia fumaça que subia, fumaça que descia, havia uma fornalha, a terra tremia, por causa de que? Do poder de Deus, que havia descido no Sinai, quando Deus chega, a terra treme, o diabo cai fora, e o povo adora, porque Deus tem poder, é por isso que o salmista está dizendo, ei, a Deus pertence o poder, querido, teu Deus tem poder para fazer, teu Deus tem poder para realizar, teu Deus é quem dá a última palavra, quem dá a última palavra não é o homem, é Deus, quem dá a última palavra não é a empresa, é Deus, quem dá a última palavra não é governante, é Deus, quem dá a última palavra não é o sistema, é Deus, se Deus estiver no controle, sai da frente Satanás, a vitória é a vitória da igreja, porque Deus tem poder, 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 alguém concorda comigo que Deus tem poder, 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 o poder está na mão dele e acabou, ponto final, fim de história, aleluia, 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 você lembra lá de Gênesis? Você lembra? Lá em Gênesis, você vai encontrar, se você ler Gênesis, a expressão criar, Deus criou, amém? A palavra criar irmãos, ela vem de dois, pelo menos dois verbos gregos, ou desculpa, verbos hebraicos, primeiro verbo, para a palavra criar, é yatsar, yatsar significa, criar alguma coisa de algo que já existe, criar alguma coisa de algo que já existe, então quando a Bíblia fala que o homem criou, o verbo em hebraico que aparece, é esse verbo, yatsar, com H mútuo no final, agora quando a Bíblia fala de Deus, que Deus criou, a palavra que aparece lá, criar, é o verbo bara, e bara significa criar do nada, criar de algo que não existe, da forma aquilo que não existe, você não entendeu? Deus tem poder para criar o que Ele quiser de algo que não existe, se Deus quiser gerar um milagre, uma vitória na tua vida, hoje, Deus tem poder para fazer, porque Ele tem poder na sua mão, para criar algo de onde não existe, receba de Deus esse poder, receba esta graça, porque nas mãos de Deus está todo o poder, e Ele tem poder para fazer, Deus vai 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 fazer, vou ficar até a minha noite para você, você adora, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, sai da frente de tudo quanto é tipo de problema, Deus vai fazer, porque Ele tem poder para fazer, receba de Deus a vitória da parte do Senhor, porque Deus pode aleluia irmãos Paulo fala lá em Efésios no capítulo 6 e eu vou concluir, Efésios capítulo 6 versículo 10 Paulo diz assim, olha, finalmente irmãos, olha o que Paulo diz finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder? não Paulo diz, eu fortalecei no Senhor e na força na força do seu poder o poder de Deus tem força para mudar contexto, o poder de Deus tem força para mudar situação, é aquilo que Daniel disse, ele é quem tira do trono e coloca no trono ele é quem tira governante e coloca governante, ele é quem tira rei e coloca rei ele é quem tira príncipe e coloca príncipe irmão, o Brasil a igreja está nas mãos do Senhor quem vai dar a última palavra para a igreja é o Senhor é o Senhor e eu quero profetizar que lá na tua empresa ninguém toca na tua empresa ninguém toca na tua casa ninguém toca na tua família porque Deus tem poder para guardar a tua quarentena a tua casa receba do Senhor Deus está dizendo olha, estou te dando poder estou te dando poder estou te dando poder estou te dando poder estou te dando autoridade para você alcançar o que Deus tem aleluia ele tem poder e Davi ele diz olha no versículo 17 ao 25 Davi ele ele vai trazer prescrever ele vai informar detalhar e nós conseguimos exaurir do versículo 17 ao versículo 25 do capítulo 22 que Deus é a nossa proteção que Deus é quem nos protege que Deus é quem nos dá livramento quem é aqui que não passou pelo vale da sombra da morte é Deus que nos protege eu estava viajando pastor Carlos indo pregar num determinado lugar e a gente estava muito atrasado e apressado tinha que chegar lá para o evento e eu quem pega a 153 aqui sabe que é carreta para valer não é muita carreta e pregador e cantor irmão esse povo você tem que orar por eles porque todo dia é um rali é arriscando a vida todo dia é um rali é ou não é é um rali tem dia que sai a pressa correndo entra em carro sai de carro entra em avião sai de avião é uma loucura é uma loucura é uma loucura e está voltando agora porque depois da pandemia e eu estava apressado no carro umas 5 carreta na minha frente eu querendo cortar mas não podia irmão de repente e eu muito próximo da carreta da frente eu não sei o que aconteceu parece que ela passou em cima de um pneu que estava na estrada e quando ela passou em cima do pneu o pneu de um caminhão voou para cima quando ele voou a tendência dele era cair porque eu estava atrás e quando eu estava atrás eu disse meu Deus o crente é bom o sangue de Jesus tem poder quando eu der um grito naquele susto o sangue de Jesus tem poder se você crer não sei mas se você ainda crer em que Deus opera você vai dar glória a Deus parece que veio um tapa do lado um tapa naquele pneu o pneu que ia cair em cima do meu do parabisa caiu para o lado eu saí ileso preguei o evangelho naquela noite e Jesus salvou almas porque Deus é quem cuida Deus é quem guarda Deus é quem protege o seu povo e Deus vai proteger você Deus vai guardar tua casa Deus vai proteger a tua família nessa tempestade está chegando aí o negócio do macaco uma crise do macaco uma doença do macaco eu não sei se você crê mas eu profetizo que a tua casa está guardada a tua casa está protegida a tua casa está guardada porque Deus protege o seu povo alguém acredita que Deus ainda protege o seu povo Deus protege o seu povo e eu termino aqui com o salmo de número 91 que diz assim eu gosto desse salmo pastor salmo 91 porque pastor o senhor gosta para ele ficar aberto lá na sua casa não eu gosto do que ele fala para nós porque o salmo 91 apresenta para você o Deus que protege o Deus que guarda olha o que diz o salmo 91 versículo 3 o senhor nos livra do laço do que olha e diz o texto o senhor nos livra da peste versículo 5 o senhor nos livra do terror da noite versículo 5 diz o senhor nos livra da seta que voa versículo 6 o senhor nos livrará da peste que anda lá ah não gente pelo amor de Deus versículo 6 o senhor nos livra da mortandade que assola você entendeu aqui um segredo Ana Laura olha o que Deus está dizendo para nós se você estiver sendo perseguido eu vou te livrar do laço do passarinheiro se você estiver perto de uma situação em que existe praga a praga perniciosa não te alcançará se você estiver caminhando de noite eu vou te guardar da noite do terror da noite se você estiver de dia a seta vinheta eu vou te livrar de qualquer seta que ande a meio dia eu vou te guardar se você estiver caminhando na madrugada eu te guardo na escuridão se é meio dia o sol não vai te molestar o sol não vai te molestar Deus é quem guarda a igreja é Deus que guarda você é Deus que protege você é Deus que protege você eu sei que nós estamos vivendo já o finalzinho da pandemia mas tem álcool lá no final pra você passar na sua mão então olha pra alguém pega na mão de alguém e diga Deus vai guardar tua família é Deus que guarda tua família é Deus que protege a tua casa é Deus que está com você é Deus que está com você só quem é vitorioso levanta a mão pra dar glória levanta a mão pra adorar porque Deus vai te sustentar tá chegando de Deus proteção tá chegando de Deus benção pra tua vida tá chegando receba nesta noite quem vem receber se é sexta-feira profética eu profetizo em nome do Senhor a tua bênção nesta noite a tua vitória nesta noite o teu milagre nesta noite o que você precisa eu profetizo receba agora receba agora abre a boca pra adorar pra adorar pra adorar Deus está te entregando vitória quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia quem é batizado deixa Deus te renovar pelo amor de Deus Deus está te renovando Deus está te renovando gente Deus faz faz mas depende de nós também quebra protocolo adora a Deus não fica preso ao protocolo adore a Deus do jeito que Deus chamou você pra adorar não fique preso a éticas não fique preso ao protocolo Deus tem algo pra você mas abre o teu peito teu coração pra adorar o Senhor alguém chegou pra mim um dia e disse assim pra mim olha escuta disse assim pra mim pode tocar não tem problema não já vou orar alguém chegou pra mim e disse assim pastor eu acho que o senhor está um pouco empolgado o senhor tem que se controlar e eu disse me dê um motivo pra isso é porque eu grito que eu gosto eu adoro eu pulo eu espernio eu carrego o banco nas costas sou assembleano até eu nasci dentro do fogo e pro fogo tô no meio do fogo e vou pra Jesus no meio do fogo ele disse não é porque o senhor agora é doutor o senhor é advogado o senhor tem que se apresentar bem o senhor tem que ter uma ética senão o senhor vai perder a credibilidade a moral, o respeito eu disse querido com todo o respeito que eu tenho por você cuida da tua vida que da minha cuido eu e outra coisa não é porque um dia eu peguei um canudo de formatura no curso de direito que vai me impedir de ser canela de fogo eu nasci pra adorar eu nasci pra dar glória e não tô nem aí pra ninguém eu dou glória pulo, planto, bananela eu nasci pra adorar porque eu tenho razões pra agradecer o que Deus fez na minha vida e na minha casa na minha vida e na minha casa alguém tem razão aqui nessa noite pra agradecer o senhor joga a mão pra cima pra boca pra adorar Deus quer te abençoar Deus quer te agradecer fica de pé por favor aleluia cadê o grupo de louvor alguma coisa me ajuda aqui rapidamente 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 tá ali aleluia aleluia olha pra cá 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 não se escandalize com esse canela de fogo aqui não levanta o dedo assim de profeta levanta 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 irmãos eu tô cheio de Jesus aqui ai eu tô numa graça aqui nessa noite eu tô numa graça de Deus aqui nessa noite eu estava orando falando com Deus na madrugada lá pelas 3 da manhã dizendo Senhor eu vou naquele lugar pregar mas enche aquele povo de fogo de poder e vitória pega naquele lugar levanta o dedo assim de profeta diga assim comigo bem alto nas minhas mãos não, não, não dá pra ser melhor diga nas minhas mãos tem poder pra profetizar pensam na vida do meu irmão diga em nome de Jesus eu recebo autoridade eu recebo autoridade pra declarar a vitória a bênção na vida do meu irmão bem baixinho por enquanto amém diga eu recebo de Deus pra abençoar a vida do meu irmão agora desce a mão na ombro do vizinho aponta pra ele diga eu profetizo uma grande bênção na sua vida eu profetizo a tua vitória você vai sair daqui de posse da tua vitória de posse da tua vitória só quem crer abre a mão e adora eu recebo e adora cruz e aí ire e ar ombro dovos ear e a e e ombro dovos